Ele ou ela vai pensar em você neste sábado, neste domingo? Pensa nessa pessoa aí. Vamos ver se a pessoa vai pensar em você no sábado, no domingo. Opção 1, cristal amarelo. Opção 2, o cristal da cor roxa. Pra você que escolheu o cristal amarelo, sim, gente. Essa pessoa vai pensar em você neste sábado, neste domingo, sim. Vai ficar pensando no encontro íntimo. Vai ficar pensando em você com muito desejo sexual, tá? Essa pessoa acredita que vocês estão no caminho um do outro. E essa pessoa aqui tem muito desejo por você e vai querer uma harmonia com você. Opção 2, o cristal roxo. Se essa pessoa vai pensar em você neste sábado, neste domingo. Bom, essa pessoa vai sim pensar em você. Caso você não esteja se falando, esteja bloqueado, bloqueado ou afastado, essa pessoa vai pensar em acabar com esse afastamento, com esse bloqueio. Se vocês estão se falando, essa pessoa vai pensar em você com amor, vai pensar em você com vontade de demonstrar sentimentos e também com muito desejo sexual. Participe da promoção de Eu Respondo 5 Perguntinhas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 2198-655-6776. Eu tenho um valor simbólico. 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 Obrigado.